Vem dar rolê comigo Chegou a hora então, projeto de verão Deixar de lar o caos, temos uma missão Pressão que nada, vamos relaxar Fazendo as malas, estamos prontos pra rodar Levante as mãos, quem quer curtir dançar Pegar a estância e ter hora pra votar Vem cá mulher, eu vou traçar o seu destino Aperte o cinto e vem dar rolê comigo Digo o que é preciso pra eu viajar contigo Como é que é? Vem dar rolê, vem dar rolê comigo Digo o que é preciso pra eu viajar contigo Como é que é? Vem dar rolê, vem dar rolê comigo Pode ser que você não queira relaxar Pegar a trilha, vamos pro som no surfar Direita e dar, desmontando o muro e soca Acampar na praia, fazendo a mão na toca Levante as mãos, quem não quer se estressar Deixar o som da liberdade te levar Vem cá mulher, eu vou traçar o seu destino Aumenta o som e vem dar rolê comigo Digo o que é preciso pra eu viajar contigo Como é que é? Vem dar rolê, vem dar rolê comigo Digo o que é preciso pra eu viajar contigo Como é que é? Vem dar rolê, vem dar rolê comigo Quem vai correr da raia agora? Quem provocou não quer me ver lá fora? Errado foi quem disse que era hora da gente se retirar Sem quem é a verdade, de quem é a verdade E quem é você pra me criticar? Levantei minha bandeira Nossa estrela brilha de qualquer maneira E de toda maneira vai brilhar Tá de bobeira, quem tá de fora Entra agora, pois o som já vai rolar Fazer zoeira Se a vida é boa e a hora é agora Deixa a gente aproveitar Vou te falar Da onde vem o som Da onde vem o som E a galera já está ficando louca Seu com o canário e muito beijo na boca Se a gente voa do lado, tudo bem Dançando sem parar, devendo nada a ninguém Onde você vai? Eu nem convenci contigo Me dê sua mão e vem dar rolê comigo Digo o que é preciso pra eu viajar contigo Como é que é, vem dar rolê, vem dar rolê comigo Digo o que é preciso pra eu viajar contigo Como é que é, vem dar rolê, vem dar rolê comigo Digo o que é, vem dar rolê, vem dar rolê comigo Digo o que é, vem dar rolê, vem dar rolê comigo Digo o que é, vem dar rolê, vem dar rolê comigo O que é preciso pra ouvir-te é contigo Como é que vem dar o olé, vem dar o olé comigo O que é preciso pra ouvir-te é contigo Como é que vem dar o olé, vem dar o olé comigo